Quando eu tinha exatamente os meus 13 anos disseram que o brasileiro não tem BI Eu fiquei tipo, como assim um brasileiro não tem BI? E de seguida me contaram que só no Brasil tem crime Eu ficava tipo, mano, será que um dia se eu for pro Brasil vou ser assaltado? Meu Deus, será mesmo? Então é isto mesmo pessoal que vocês viram pelo tema do vídeo Hoje eu vou contar pra vocês algumas mentiras que me contaram sobre o Brasil E se você já se interessou pelo tema do vídeo, deixe aqui embaixo Deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações pra não perder nenhum dos meus vídeos Minhas redes sociais estarão aqui na descrição Pra que eu não me siga lá no Insta, já comece a me seguir pra que nós possamos trocar ideias e sugestões pessoal E relatar que este canal que eu seja membro, torna-se membro deste canal A partir de dois reais você estará ajudando este canal financeiramente pessoal Hoje aqui estou, mais brasileiro, hein? Uma t-shirt e uma bandeira do Brasil Sem mais delongas pessoal, vamos logo para o vídeo Em primeiro lugar pessoal, da mentira que me contaram sobre o Brasil É não ter BI Eu fiquei tipo, mas meu Deus, como assim o brasileiro não tem BI? Aqui em Moçambique nós totalmente nos identificamos com BI Neste caso é um documento de identidade que o registro civil faz pra que nós possamos nos identificar Por exemplo, quando somos abordados com polícia totalmente Nós tiramos o nosso PI e mostramos pra eles Apesar de ter alguns polícias corruptos, né? Que mesmo você mostrando o teu PI, eles realmente querem te corromper Querem uns 50 a 20 casos pra que eles possam te deixar passar Mas eu digo que querem te corromper quando for no caso de altas horas Por exemplo, 23 horas ou meia-noite nesse contexto, né? Pra você ir no Brasil E não, acabei descobrindo que sim, o brasileiro tem PI Só que o BI do brasileiro tem um outro nome Que é chamado de RG, pessoal Errei aqui por causa da empolgação, né? Nesse caso Que é chamado de RG Nesse contexto dizer que é um documento bem diferente de cá de Moçambique Apesar de que tem a vossa identidade, né? Nesse caso, mostra a vossa foto O vosso nome completo Tem um número aí Nesse caso, é que não é o BI do caso de Moçambique Nesse contexto, né, pessoal? E, além disso, pessoal Dizer que o PI aqui em Moçambique É tratado totalmente quando você tiver Ser criança, né? Na verdade Não sei aí no Brasil Com que idade você trata RG E além disso, aqui em Moçambique Somente você é permitido viajar com o BI Se você for a fazer viagem nacional Se você for a fazer viagem internacional, mano Você não pode viajar com o teu BI Enquanto que no Brasil isso diverge bastante Porque você, brasileiro, tem aquela oportunidade de Mesmo tendo RG Vocês têm a possibilidade de viajar para diversos outros países Só com o RG Nesse caso eu falo de, por exemplo, México Vocês podem viajar com o RG Argentina Entre vários outros países Comente aqui se você já viajou com o teu RG Para um país mais assim Perto da América Latina Nesse contexto Eu nem falo de Argentina Falo de México Falo de Venezuela Entre vários outros países Daí do, 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 do Marcosul Ou, neste caso, da América do Sul, né? É daqui que eu quero ver o teu comentário E bora aqui para o em segundo lugar Em segundo lugar, pessoal Da coisa que me mentiram sobre o Brasil É o brasileiro gostar do samba Na verdade, o brasileiro não gosta totalmente do samba Eu realmente não sei os porquês Talvez porque o samba mostra as partes íntimas De mulheres, né? Nesse contexto É por isso que os brasileiros totalmente não gostam Talvez isso Porque, é Uma comunidade é dividida por diversas pessoas Falo, por exemplo, de Tem pessoas que gostam E tem pessoas que não gostam Aquelas pessoas que não gostam totalmente São, entre aspas, nem chamadas de conservadores Por causa de não gostar de uma determinada coisa Nesse contexto Eles não gostam de ver as partes íntimas De uma mulher, nesse caso Por exemplo, eu digo Que aqui em Moçambique Os moçambicanos gostam muito, muito mesmo Do samba E, além disso Eles veem, né? Mulheres como objetos sexuais Por exemplo Tem pessoas que se divertem Vendo a fotografia, né, pessoal? E tem pessoas que não se divertem Vendo isso, né? Nesse contexto Por isso que existe essa divergência E existe essa contextualização De dizer Ser mais conservador Eu, por exemplo Sou muito, mas muito conservador E eu, em particular Não gosto de ver Assim, tipo Mulher nua Nem nesse caso Mesmo que Alguém, por exemplo Esteja passando Uma mulher vem na minha frente Queira mijar Eu recuo Volto pra trás Enquanto que tem pessoas Que vão, tipo Com o objetivo Eu quero ver Nude dela Tá percebendo? Então, tipo Existe essa diferença Eu sou muito Mas muito Conservador Eu sou muito mesmo Nesse caso Eu me lembro De uma experiência Que eu tive Onde eu passava E uma mãe Ajoelhou para poder Urinar Nesse contexto E eu estava Aí vindo Quando eu vi Aquela mãe A fazer aquilo Eu dei minha volta Até ela terminar Depois dela terminar Eu passei Daí onde ela Urinou Nesse caso E ao passar E ela Parou Me saudou Tudo bem Tudo mais Começou a falar Muita coisa Só que ela estava Um pouco Alcoolizada Ou estava Grossa Nesse caso Então Ela começou a dizer Tipo Não Obrigado Você é um menino Muito diferente Você teve medo De ver tua mãe Não Você não sei o que Muita coisa Por aí Nesse caso Pessoal Começou a falar Muita coisa Eu vou orar Para ti Para que a vida Estar certa E acabei descobrindo Que ela era Macumbeira Ou por outra Era médica Tradicional Então imagina Se eu passasse E visse Ou visse Nurdes dela Por isso Que por vezes Devemos Respeitar Certos casos Nesse contexto Por isso Se você faz Isso Pare de fazer Isso Valorize mais As mulheres Nesse caso Apesar de que Sim São coisas que Acontecem Mas são coisas Também evitáveis Nós podemos evitar Tem certas Coisas que nós Podemos evitar E tem certas Coisas que nós Não podemos evitar Mas nesse tipo De causa Nós podemos Evitar Nesse caso E se você For brasileiro Que gosta de samba Comenta aqui Se você também Não gosta de samba Comenta aqui O por que realmente Você não gosta de samba Nesse contexto E vamos aqui Para em terceiro lugar Pessoal Em terceiro lugar Cada coisa que me mentira Sobre o Brasil É no Brasil Ter totalmente Crime Pessoal É uma das coisas Que muitos moçambicanos Acreditam até hoje Um dia Eu hei de ir Para a cidade Fazer um determinado Video Mostrando Essa bandeira Para as pessoas Adivinharem De onde é Realmente Essa bandeira Se vocês Adivinharem Realmente De onde é Eu vou dar 10 medicais Para as pessoas Que adivinharem De onde é Essa bandeira Nesse caso 10 medicais Correspondem a Mais ou menos Alguns centavos Reais Nesse contexto E dizer Que tem Muitas pessoas Que aqui em Moçambique Acreditam Que no Brasil Só tem crime Nesse caso Não sou eu Pessoas também Nem mesmo Perguntando Para minha mãe Minha mãe Vou dizer Que no Brasil Só tem crime Isso devido Aos jornais Que mostram Sobre o Brasil Os jornais Literalmente Mostram muito Sobre o Brasil Tipo No Brasil Tem crime E tudo Mas Aqui em Moçambique Também estão Tentando Mostrar Esta parte De Moçambique Nesse contexto Por exemplo Atualmente Tem muita Mas muita O mundo está Muito Mas muitíssimo Cruel Pessoal Muitíssimo Cruel Eu há dias Atrás Queria ser Assaltado Foi de noite Só graças a Deus Estava chovendo E além disso Ao chover Aproveitei Graças Aos Corregadinhos Porque Aquele cara Veio Me pegou Então Eu Dei um soco Em uma borasteira E meti Em fuga Fugi Pessoal Tipo Para que não Podesse Acontecer Desavença Porque Eles eram Dois E eu Estava Sozinho Então Meti Em fuga Fugi E voltei Para casa Então O mundo Está Muito Mas muitíssimo Cruel Mesmo Pessoal Por isso Que Muitas As pessoas Pensam Que no Brasil Só tem Crime Aqui em Moçambique Também Existe Muito Principalmente Atualmente Nesta Existe Muito Índice De Criminalidade Aqui em Moçambique Então Comenta Aqui embaixo Se você Já passou Por uma Situação De Assalto No Brasil Ou Não Que eu Gostaria Bastante De Ver E Vamos Aqui Para O Quarto Ponto Pessoal O Quarto Ponto Pessoal É Gostar De Carnaval Eu Descobri Que O Brasileiro Não Gosta De Carnaval Por Questão De Conservarismo Ou Por Exemplo Eu Posso Dizer Que Aqui No Meu Canal Tem Mais Pessoas Da Terceira Idade Nesse Caso Pessoas Idosas Então Elas Não Gostam Totalmente Do Carnaval Porque Mostram As Partes Íntimas Das Mulheres Nesse Caso Porque Os Homens Não Mostram Muitas Partes Íntimas Então Eu Posso Dizer Que Toda Aquela Galera Aquela Boia De Pessoas Que Não Gostam Do Carnaval São Totalmente Conservadoras Eu Por Exemplo Particular Sou Muito Mas Muitíssimo Conservador Eu Não Gosto Mesmo Eu Não Gosto Não Gostar Mesmo De Ver Parte Íntima De Alguma Pessoa Desconhecida A Não Ser Que Seja Minha Namorada Talvez Aí Sim Eu Passe Querer Ver A Parte Íntima Dela Nesse Caso Porque Somos Pessoas Que Realmente Se Conhecem Mas Não Quer Dizer Que Nós Já Não Vimos A Parte Íntima Nesse Caso Mas Apenas Estou Aferir Né Para Tipo Vale Apenas Ver De Tua Namorada Do Que Ver De Uma Pessoa Desconhecida Nesse Caso Por Isso Que Eu Digo Que Brasileiros Nem Todos Nem Que É Fim É Totalmente Isso Que Eu Queria Aferir E Comente Aqui Em Baixo O Que Realmente É Você Não Gosta Que O Brasil Mostre Para A Gente Comente Aqui Em Baixo Que Por Hoje É Tudo Pessoal Até A Próxima Fui